Eu tenho uma assinatura X Hertz, a minha assinatura era falência, escassez. Quando eu aprendi tudo isso, eu reprogramei as minhas emoções, a minha mente, e hoje eu tenho uma assinatura energética de abundância, de prosperidade, de felicidade. Então, eu tenho um campo eletromagnético, aonde a minha assinatura vibra, entrando em ressonância vibracional com mais oportunidades, mais prosperidade, mais negócios, pessoas incríveis, porque a minha vibração sintoniza cada vez mais disso. E antes? Antes eu vibrava na pobreza, na falta, na escassez. Então, a minha assinatura está vibrando, o que eu estou criando? Mais falta, mais pobreza, mais escassez. A união de todos esses elementos forma o teu campo eletromagnético. A potência do seu campo atrator, a energia que você está lançando para o espaço amorfo, da realidade que determina o que você vai ter. Portanto, você é a soma de cada um desses códigos secretos, dessas pequenas chaves quânticas com imenso poder para transformar e mudar a realidade, que você mais deseja. Agora, o mais importante é você compreender que cada elemento ou atributo representa sua importância vital na cocriação da realidade. A partir da física quântica e das leis do universo, da espiritualidade, eu quero que você conheça o poder estrandoso da fórmula da assinatura vibracional, que é exatamente quando você aprende a reprogramar essa assinatura e cocriar conscientemente tudo o que você deseja, porque tudo o que você deseja depende do teu código de barras. E eu criei esse código com base em todos os meus estudos, eu compreendi que isso determinava a nossa frequência vibracional. Então, o primeiro atributo da fórmula para criar uma nova assinatura é, como eu falei, o pensamento, ou o poder do pensamento. Tudo parte deste holograma, que repercute para o resto do meu corpo, e o pensamento também é o que ativa a nossa força vital, a força vibracional do meu sentimento, e, além disso, no universo, o universo, ele fala a linguagem das imagens. As imagens é o inconsciente coletivo, é o arquétipo. O arquétipo significa a primeira emanação do universo. Tudo para o universo é uma linguagem arquetípica. Então, por isso que o universo precisa de uma imagem. Sem uma imagem, o cérebro tem uma confusão mental e não realiza nada. Então, pensa agora, por exemplo, numa agulha. Você visualiza a agulha. Pensa num unicórnio, cor de rosa. Cristo Redentor. Pensa num dinossauro, lilásinho com bolinhas verdes, assim na tua frente agora. Percebeu como tudo existe aqui na tela mental? Quer um exemplo? Vamos supor que o teu sonho fosse... NC. Sabe? NC. Cria imagem ali. NC. Esse é teu sonho. Agora eu vou pegar a minha bola de cristal. Dudu vai colocar uma bola de cristal aqui. E eu vou imaginar. Quem conseguiu criar uma imagem do NC? Ninguém. Acertei? Por que eu sei que ninguém conseguiu formar uma imagem? Porque a Helena é especialista em cocriação, em cocriadores. Por que eu acabei de criar essa palavra? Nem eu sei o que é isso. Fala fazendo sentido? O atualmente não tem nenhum registro do que é NC, porque não existe. Eu criei essa palavra. Mas onde eu quero chegar, então? Pensa de novo no carro. Na maçã. Uma maçã. Você pensou verde ou vermelha? Hum, mas todo mundo pensou numa maçã. Quando você fala uma palavra, o cérebro traz a imagem. Ahá, fez sentido? Qual a imagem do teu sonho?